Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje estou trazendo aqui para você os 10 benefícios do banho gelado para a sua saúde. Isso mesmo, se você é como eu, um apaixonado, uma apaixonada pelo banho quente, hoje eu gostaria de trazer para você algumas curiosidades que podem fazer toda a diferença na sua vida. Eu reuni uma série de benefícios do banho gelado para que você hoje saiba como trazer esse hábito saudável para a sua vida. Então veja, a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte, você conseguiria ficar 30 dias tomando banho gelado somente? Veja bem, para quem está acostumado a tomar aquele banho quente, relaxante, essa pergunta não só causa incômodo, como estranheza também. Mas por que eu faria isso? você pode estar pensando. Olha, existem muitas pessoas e até estudos que apontam para os benefícios do banho frio e o que isso pode trazer para a sua vida, né? O primeiro cara a levantar isso de maneira séria e a impactar o mundo foi o holandês Wim Hof, mais conhecido como The Iceman. Ele fez vários vídeos, conseguiu atingir várias façanhas e recordes de banhos em baixas temperaturas e ele atribui que isso, ter feito isso, melhorou bastante sua qualidade de vida. Então, começou-se vários estudos e pesquisas científicas. A medicina foi convidada a fazer estudos mais sérios e isso desenvolveu várias teorias, né? Existem até curas que são proporcionadas pelo banho frio. Além disso, ele mesmo, esse Wim Hof, conhecido como The Iceman, ele mesmo dá treinamento para que as pessoas consigam sobreviver ao frio com técnicas e exercícios de respiração, minha gente. Mas muitas outras pessoas aderiram a esse hábito e saem por aí contando para as pessoas a transformação que isso trouxe para a sua vida. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens que eu baixei, eu corri até uma errinha aqui básica, de pessoas tomando banho super gelado. E não é para qualquer um não, minha gente, mas se liga na listinha de benefícios aqui, tá? A primeira, o primeiro benefício que eu trouxe para você foi banho gelado, banho gelado tira você da zona de conforto. Quando resolvi partir para o desafio dos 30 dias com banho frio, foi o que me cativou, o que me deu aquele gás, foi saber que isso me tiraria da zona de conforto. A água quente, ela é agradável, mas entrar em um chuveiro frio é desconfortável, incômodo, seu corpo pede que você saia daquela situação. Principalmente se o tempo estiver gelado. Para fazer algo que a pessoa tende a resistir todos os dias, principalmente logo pela manhã, você precisa de muita força de vontade. E essa força mental te ajuda na disciplina até tornar-se um hábito automático. Segundo benefício, melhora a sua resiliência. Você tem problemas para lidar com situações adversas? Fica irritado e chateado com facilidade? Os banhos gelados ajudam você treinando o seu sistema nervoso para ser mais resistente ao estresse e à adversidade. Olha aí! Se você tem a tendência a se irritar facilmente, a ficar nervoso, a querer mandar todo mundo se lascar. Alguns estudos apontam que esse hábito age como uma pequena forma oxidativa de estresse em seu sistema nervoso. E com o tempo, seu corpo se adapta a isso. Claro que as primeiras vezes que você estiver debaixo de uma ducha fria, provavelmente não será capaz de pensar direito ou de respirar. Mas depois de um mês ou dois, você estará muito mais apto a aceitar o desconforto. E por consequência, isso reflete no modo como você lida com os pequenos problemas da sua vida. Isso pode ser visto como uma adaptação ao estresse oxidativo repetido, que é postulado como um mecanismo de endurecimento do corpo. O endurecimento pode ser, por exemplo, a exposição de um estímulo térmico natural, o que resulta no aumento da tolerância ao estresse. Então, se liga, meu amigo e minha amiga. O terceiro benefício que um banho frio traz para você é que ele aumenta seu estado de alerta. Para quem já tomou banho frio, sabe o quão difícil é controlar a respiração. Isso é normal. Esse tipo de respiração mais profunda e rápida, principalmente ao acordar, faz com que aumente drasticamente o seu consumo de oxigênio e frequência cardíaca resultando em uma dose natural de energia durante o dia. Olha que maravilha! Esse processo trará resultados rápidos ao sair do banheiro. Ao invés daquela sensação de relaxamento, você estará mais alerta. Isso tende a estender durante o dia, tornando-o mais ativo. Ele melhora também a qualidade da sua pele e do seu cabelo. De acordo com a dermatologista Jessica Crunk, a água gelada pode ajudar a melhorar a pele, impedindo que ela perca muito de seu óleo natural. Assim como acontece com o seu cabelo, com a sua barba. Além disso, outro benefício do banho frio é deixar o cabelo brilhante, forte e saudável. Já que ele mantém os folículos planos e sai aumentando a sua aderência ao couro cabeludo. Então você pode postergar ainda mais aquela perda de cabelo. Então, para aquela pessoa que vive perdendo cabelo de forma acelerada, o banho gelado mantém por mais tempo o fio do seu cabelo. Então veja, um outro ponto importantíssimo é que o banho gelado estimula a perda de peso. O banho frio pode te ajudar a perder peso. Não entendeu? Vou explicar para você aqui agora. Com base em alguns estudos que já saíram. Existem dois tipos de gordura em nossos corpos. A gordura branca, que acumula energia no corpo. Ela é aquela gordura que aparece quando comemos em excesso e fazemos pouco ou nenhum exercício. A gordura marrom é considerada uma gordura boa, pois é importante para a produção de calor e irá nos aquecer. Esse fator contribui para a perda de calorias, o que vai estimular o emagrecimento. Então, banho gelado estimula a perda de gordura. Você emagrece quando toma banho gelado. A sua pele fica mais bonita, o seu cabelo fica mais bonito. Dessa forma, quando você toma um banho de água fria, a gordura marrom é ativada, aumentando o gasto de energia para manter o seu corpo aquecido. Consequentemente, aumentando o gasto de calorias. Um outro benefício que o banho gelado traz para você é que o banho gelado, ele aumenta a fertilidade. Um dos benefícios do banho gelado mais controverso, pode acreditar, parceiro. Alguns estudos apontaram que tomar banhos quentes pode ser um contraceptivo masculino eficaz. Homens que tomam um banho quente por cerca de meia hora todos os dias durante três semanas foram considerados inférteis por cerca de seis meses. Além disso, um estudo feito por uma universidade dos Estados Unidos demonstrou que os homens que pararam de tomar banhos quentes regulares tiveram aumento na contagem de esperma consideravelmente. Então, veja que interessante, o banho frio só traz benefício. O sétimo benefício que o banho frio traz para você é o aumento da sua imunidade. De acordo com um estudo realizado na Inglaterra, tomar banhos frios regularmente aumenta a quantidade de células brancas que servem para lutar contra doenças em comparação com aqueles que tomam banhos quentes regularmente. Uma hipótese levantada foi de que os homens tendem a se aquecer durante o banho frio, resultando assim no aumento da taxa metabólica e na velocidade da ativação do sistema imunológico. Isso leva, então, à liberação de mais células brancas. Um outro benefício é que banhos frios melhoram a circulação do seu sangue. Então, esse é o benefício mais comum que a gente sabe, né? Um dos benefícios do banho gelado é melhorar a sua circulação, enviando mais sangue para os seus órgãos para que eles se mantenham aquecidos. Essa estimulação do sistema circulatório é ótima para a sua saúde cardiovascular. É por isso que quando, muitas vezes, levamos as crianças para o hospital, a primeira coisa que o pessoal pede é que a gente dê banho gelado à criança. Por mais que ela não queira, ela se sente bem após esse banho. É como se, naquele momento, você convocasse todos os soldados das suas células, né? Que nós chamamos de glóbulos brancos, né? São os nossos soldados para combater os vírus. Eles são ativados porque a nossa circulação, ela ganha um gás, né? Ela fica super ativada e isso ajuda a pessoa a se sentir melhor. Outro benefício, eles drenam o seu sistema linfático. O sistema linfático ajuda o seu corpo a limpar suas células, defendendo o seu corpo contra as infecções indesejadas. Além disso, banhos frios, quando alternados com banhos quentes, irão ajudar o seu sistema linfático através da contração dos vasos linfáticos, quando estão expostos ao frio e se relaxam quando expostos ao calor. Aliás, isso essencialmente bombeia o líquido que pode estar estagnado em seus vasos linfáticos, resultando num sistema imunológico mais forte e mais saudável. E, por último, banho frio ajuda na recuperação muscular. Embora não seja tão efetivo quanto um banho totalmente submerso em água fria, ou banheira de gelo, como atletas de alto rendimento fazem, o último dos benefícios do banho gelado é melhorar a sua circulação e ajudar a remover ácido lático. Além disso, é muito recomendado, principalmente depois de atividades aeróbicas. Quer emagrecer? Quer ter uma pele linda? Cabelo lindo? Quer ter mais saúde? Mais disposição na vida? Banho gelado, meu povo! Um cheiro da sua professora! E se inscreva no canal, porque aqui conhecimento é sabedoria, é qualidade de vida!